Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha A melhor notícia do mundo mano, para Neymar e o Paris Saint Germain Tenho certeza que você também vai ficar muito feliz, quer saber mais? Vamos pro vídeo Apesar das últimas notícias que colocavam Neymar fora do Paris Saint Germain No Newcastle, Manchester United, Manchester City, Barcelona Ele tomou decisão final sobre o seu futuro, permanecer no Paris Saint Germain A repórter Isabella Pagliari, que é muito ligada ao Neymar e ao Paris Saint Germain Ela cobra o Paris Saint Germain na França Informa de que o craque brasileiro está decidido a permanecer no PSG Para a próxima temporada, como o próprio jogador já havia indicado ao ser vaiado né Afirmando que vão cansar de vaiar ele, porque ele tem mais 3 anos de contrato no PSG Eu fiquei muito feliz quando o Neymar tomou essa decisão mano De permanecer no Paris Saint Germain né Vai ficar aí no clube por pelo menos mais uma temporada Claro, tem a nova chance né, uma nova chance de dar a volta por cima no clube parisiense Após ser vaiado né, e também fracassar no sonho da Champions League mano O Neymar terá mais uma chance de fazer o Paris Saint Germain grande né Assim conquistando a Liga dos Campeões da Europa Agora comece né, em companhia, o Paris Saint Germain vai se reforçar mais ainda Para essa próxima temporada Para seguir a luta por esse tão buscado troféu aí A Champions League mano Esse foi o vídeo na família, valeu, falou, fui!